Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e não, vocês não leram errado, meu! Sim, essa é a lança lendária do Rei Leônidas e ela está acessível no game através de um macetezinho liso que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, ritual padrão, assassina o like pra dar aquela baita força impulsionada, violenta no vídeo. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça os nossos vídeos, veja o nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreva. É muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Tio da Barba Branca. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro e ajude o canal a crescer na linha de frente, beleza? O botão tá aqui embaixo. Bom, meus amigos, tá aí uma coisa que eu queria demais no jogo. E já que a Ubisoft não deu, um glitch me entregou a lança completa restaurada do Rei Leônidas pra gente descer o sabugo nos malacaiada tudo, né? Sim, galera. Mais um glitch encontrado no Story Create Mode está virando febre entre os jogadores. E é claro que eu ia trazer até vocês mais essa, né? Galera, a primeira coisa que você precisa pra que esse glitch funcione é estar equipado com a habilidade Frenese de Ares. Essa habilidade é, na verdade, uma das revelações dos guardiões existentes na DLC O Destino de Atlântida. Nela, você invoca aí a lança do Leônidas, né? Em seu poder total, mas não chegamos a ver bem aí uma lança, né? Mas um bastão de puro poder, na verdade. Bom, se você já possui essa habilidade, equipe o seu personagem. Agora, de um PC, acesse o site oficial de Assassin's Creed Odyssey. O link tá aqui na descrição. Faça login e vá lá em cima, na opção, na abinha Story Create Mode. Ali, galera, você vai ter uma opção de pesquisa se você descer com a barra de rolagem até o final da página. Nessa pesquisa, digite 4.0 pra que o site encontre aí a missão que estamos procurando. A missão se chama XP Endrachmi Farm 4.0. Clique nela. O site vai abrir a missão, mostrando detalhes sobre ela, né? Desça o cursor e você vai ter uma opção de nome Registro de Histórias. Clique nele e a missão vai ser adicionada no seu save atual. Agora, já dentro do jogo, acesse a guia Missões e clique na opção Ver Histórias no canto inferior direito. Pronto! A missão foi adicionada. Selecione e a procure no mapa. Vejam só a localização exata. Show! Agora, pessoal, chegando lá, interaja com a missão pra dar início nela. Assim como no Glitch, que já mostramos aqui da outra vez, originalmente essa missão foi criada pra que você possa farmar infinitamente, tá ligado? Dessa forma, aproveitem, aproveitem, galera. Esse é o Glitch atual pra farm infinito, né, no jogo. E você vai poder repetir aí quantas vezes quiser até chegar no nível 99. Bom, a missão é bem simples, tá? Você não precisa fazer nada. Entra nela e espere aí que seus companheiros matem o alvo. Isso leva aí alguns segundos, 2, 3 segundos. Mas fique atento, porque o segredo tá bem aqui. Assim que você ouvir o som da missão concluída, né, aquela musiquinha que toca quando você conclui uma missão, desperte, ative, né, a frenese de Ares. Precisa ser exatamente quando a música começa, galera. Você precisa estar com essa habilidade ativa, né, Quando a tela de conclusão aparecer e você poder colocar ali as estrelinhas, repetir a missão, tal. Enfim, se você não for ficar na missão, né, farmando até o nível 99, basta você abandonar a missão e... Voilá! Sim, meus caros, olha aí. Você agora possui a lendária e restaurada por completo lança do rei Leônidas. Meu, ela é muito peculiar. Eu curti pra caramba. E saca só. Meu, é linda demais, caras. É linda demais. O que eu mais curti nela, né, é essa base com as escritas, que eu não faço ideia do que são. Se alguém souber, manda aí nos comentários. Bem legal, né? Vale muito a pena. Vejam que nada mudou no meu inventário. Eu continuo, né, utilizando aí as armas que eu havia escolhido pra jogar, tal. Porém, no gameplay em si, eu vou usar a lança, meu. É um pau, é um glitch muito louco, muito louco. Detalhe, se você pressionar, né, o botão pra trocar de arma durante o gameplay, morre o glitch, tá? Ele vai assumir a arma que você tem lá no seu inventário, tá? Então, assim, se você fizer isso por engano, vai ter que refazer todo o procedimento aí da missão. O que eu indico pra você, né, Enquanto você tiver aí com o glitch ativo, corra lá salvar, meu. Salve. Faça um save lá separado. Porque a gente não sabe, né, se um dia vamos ter aí oficialmente essa arma no jogo. Então é legal você ter um save com ela pra mostrar pra galera, né, que você tem aí essa arma única pra jogar quando você quiser, meu. É bem simples. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Na verdade, foram duas baita dicas, né, no lugar de uma. A lança e o glitch daí eterno. Ou melhor, o glitch da lança e essa missão eterna de farming aí. Eterna, que eu quero dizer, você vai farmar eternamente enquanto ela estiver ativa. Então aproveita, meu. Faça certinho do jeito que eu mostrei e é sucesso na certa. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, comenta aí a sua opinião, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão seja membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau.